Fala pessoal, eu sou Spencer, FNDCT News está no ar. Mais uma produção do canal Inova Plus. Hoje é sábado, 28 de janeiro de 2023, com notícias sobre o tema FNDCT. E postagens disponibilizadas na internet de 20 a 26 de janeiro. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no Youtube, rápido e grátis. Se você já está inscrito, então massa, muito obrigado pela força. Aproveita e aperta o sino de notificações para ficar à parte das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos. E não se esqueça também de curtir e compartilhá-los em suas redes sociais. Sua participação é importantíssima para melhorar o engajamento do nosso canal. Vamos aos destaques de hoje. O primeiro destaque de hoje é de 20 de janeiro de 2023. SBPC e ABC defendem a recomposição do Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Disponibilizado no portal A Hora do Povo. O segundo destaque de hoje também é de 20 de janeiro de 2023. Veto de Lula para a verba das universidades. Não é verdade? Entenda a fake news e o veto de 4 bilhões de reais. Hoje nós teremos sete postagens. Vamos a elas. Hora do Povo. Primeiro destaque. 20 de janeiro de 2023. SBPC e ABC defendem a recomposição do Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. A Academia Brasileira de Ciências, ABC e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e SBPC emitiram uma nota em conjunto, manifestando preocupação com a reposição orçamentária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FNDCT. Nesta semana, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, anunciou a recomposição integral dos recursos do FNDCT, que deveria ocorrer após a medida provisória 1136-2022, que bloqueava 4,2 bilhões de reais do FNDCT, de autoria de Bolsonaro, perder a validade no mês de fevereiro. JCP, segundo destaque. 20 de janeiro de 2023. Veto de Lula para a verba da universidade não é verdade. Entenda fake news. E o veto de 4 bilhões de reais. Círculo nas redes sociais. Informações falsas de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria vetado verba para universidades. Na realidade, Lula sancionou para este ano a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vetou um total de 4,266 bilhões em despesas propostas, além do provimento de 512 cargos federais. Uma grande parcela dos recursos seria destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, para ações de fomento de pesquisa, contratos com organizações sociais e obras. N10. Também a mesma temática. 20 de janeiro de 2023. Lula vetou verba para universidades? Fake news sobre o veto presidencial viraliza nas redes sociais. Apesar do veto presidencial, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucena Santos, PCdoB, afirmou que a verba do FNDCT será recomposta integralmente. O valor previsto para 2023, contudo, ainda não foi divulgado. Lucena Santos também anunciou que será revogada a medida provisória nº 1136-2022, estabelece limites para a aplicação dos recursos do FNDCT em despesas. Atualmente, o dispositivo permite o contingenciamento dos recursos e prevê que a utilização de 100% só poderá ser alcançada em 2027. TV Jornal, Pernambuco, mesmo destaque ainda, mesmo temática, 20 de janeiro de 2023. Lula vetou R$ 4 bilhões para a pesquisa? O presidente sanciona a Lei Orçamentária Anual de 2023 com o veto do FNDCT. É importante destacar que o fundo é responsável pelo financiamento de pesquisas, contratos com organizações sociais e óbvios. Abre aspas. O motivo do veto, segundo o Executivo, é um descumprimento da proporção entre operações reembolsáveis e não reembolsáveis, algo que é exigido pela legislação que regulamenta o FNDCT, afirmou a agência Senado em publicação. Hora do povo. Ainda a mesma temática do veto presidencial. 21 de janeiro de 2023. M. Pedro Bolsonaro foi responsável pelo veto do FNDCT. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que vetar, nesta semana, 17, 4,12 bilhões previstos no orçamento de 2023 para pesquisas em universidades por conta de uma medida provisória MP 1136-2022, editada em agosto por Bolsonaro, que estabeleceu um teto para a verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. No entanto, estes recursos voltarão para as mãos dos pesquisadores a partir do próximo mês, já que o atual governo irá deixar caducar a MP, o que garantirá a reposição integral das verbas do FNDCT. A MP 1136-2022 estabeleceu limites à aplicação do FNDCT e perderá a validade no dia 5 de fevereiro, o que permitirá o encaminhamento da demanda de recomposição. Com isso, o valor estimado para o fundo será de R$ 9,96 bilhões ainda em 2023, diz a nota do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, divulgada na terça-feira 17, dirigido pela Ministra Luciana Santos. Portal Consulta Pública, também a mesma temática. 21 de janeiro de 2023, Lula, a verba destinada para a pesquisa. Apesar do veto, a Ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, aborda que é esperado que os R$ 4,12 bilhões retornem ao fundo destinado às pesquisas. A medida provisória estabelece que em fevereiro é possível que haja remanejamento de recursos para o fundo, caso o governo decida. Em nota, o Ministério afirmou que buscará a reposição orçamentária do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e FNDCT através de crédito suplementar para garantir a disponibilização integral dos recursos do fundo. A reposição esperada é de R$ 9,96 bilhões, ainda em 2023. A validade da aplicação do FNDCT será no dia 5 de fevereiro. Após o período, o governo decidirá o rumo das verbas. Escola Educação 26 de janeiro de 2023, recursos para tecnologia e ciências serão recompostos na íntegra. Na última terça-feira, 17 de janeiro, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, declarou que os recursos referentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnológico, FNDCT, serão recompostos de maneira integral. Após errando isso, o valor referente ao exercício de 2023 ainda não foi dito. Essas foram as notícias de hoje no informativo FNDCT News. Mais uma vez eu te peço, faça uma inscrição no nosso canal no YouTube, rápido e graças. Está inscrito massa também. Aproveite, aperte o sininho de notificações e curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. E ainda, se quiser acessar o conteúdo integral das postagens aqui disponibilizadas, todas elas, todos os links estão disponibilizados na descrição do vídeo. Basta só copiar e colar no seu navegador. Muito obrigado, paz e saúde a todos. Até a próxima edição de um FNDCT News. Obrigado. Obrigado. Obrigado.